Aê mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no colchão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetro E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetro E tu não quer, passa bem que tá vindo outro bucetro Ei, 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 ei